Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 27 de maio. Na liturgia da Igreja Católica, reiniciamos o tempo comum, já na oitava semana. E hoje a Igreja celebra Santo Agostinho de Cantuária, Bispo. E nós prosseguimos meditando no Evangelista Marcos, no capítulo décimo, os versículos de 46 a 52. Senhor, que eu veja! Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, O que queres que eu te faça? O cego respondeu, Mestre, que eu veja. Jesus disse, Vai e tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Irmãos e irmãs, No relato da cura do cego Bartimeu, Podemos encontrar uma bela representação do itinerário espiritual dos discípulos e missionários de Jesus. Nossa cegueira não pode separar-nos do caminho. É preciso, como Bartimeu, Que ao ouvir Jesus passar, Começa a gritar, Tem de piedade de mim. E, embora outros queriam silenciá-lo, Ele insiste com a mesma força. Filho de Davi, Tem de piedade de mim. Jesus ouve o grito de fé de Bartimeu, Manda-o chamar e lhe devolve a vista. O relato termina dizendo, Ele o seguia pelo caminho. Aquele que estava à beira do caminho, Jesus o incorpora ao seu seguimento. Só Jesus pode restaurar a nossa visão, Ou seja, Ter a capacidade de ver a vida com os olhos misericordiosos de Deus, Que é nosso Pai. Junto de quem está à beira do caminho, Pensemos em nossas cegueiras, E pensamos insistentemente Para que Jesus restaure a nossa visão, Como Bartimeu, E possamos dizer, Tem de piedade de mim. E nós poderíamos dizer ainda, Tem de piedade de nossos irmãos, Os enfermos, Os atingidos pelo Covid, Os profissionais da saúde, E vamos também pedir A intercessão de Maria Nossa Mãe, Nesse seu mês de maio, Que traga de fato A saúde tão desejada Para tantos irmãos e irmãs nossos Por esse mundo afora. E que desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.